Olá, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. E antes de iniciar esse vídeo, pessoal, eu vou pedir a gentileza de vocês, que vocês colaborem dando um like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificação. É muito importante para vocês não perderem nenhuma novidade do canal. Pessoal, estou com mais um aplicativo aqui, pessoal, um aplicativo top aqui, trazendo para vocês fresquinho, pessoal. Como de costume, estou aqui diretamente no Play Store para a gente estar vendo algumas avaliações, né? Vendo quando ele foi instalado. Pessoal, uma avaliação, como vocês podem ver, de 4,4. É uma excelente avaliação. Tem uns comentários aqui, pessoal, é de três estrelinhas em diante. Os comentários são super positivos, tá ok? Agora nós vamos entrar aqui em sobre este app aqui, ó. Vamos acessar. Primeira coisa que vocês veem, vocês vêm aqui, cliquem aqui, como não está em inglês, né? Caso você entenda o inglês, não é possível. Mas se você não entende como eu, você liga a setinha para o lado aqui, que vai estar traduzindo, vocês leem direitinho, né? Tudo que é informação a mais é sempre importante. Aqui, pessoal, vamos lá agora, vamos ver a última atualização desse aplicativo. Foi no dia 23 de agosto, tem mais de 100 mil downloads, pessoal. Para vocês verem, isso foi lançado no dia 5 de agosto. É um aplicativo já que já tem 100 mil downloads. Agora, pessoal, vou estar saindo aqui, para estar explicando como é que esse jogo funciona. Ah, sim, pessoal, você lembra daquele aplicativo Mimo, tá? Que está apagando a galerinha aí? É da mesma empresa, Sound Studios, tá ok? Então, pessoal, para vocês aqui, vai estar instalar, né? Vou estar mostrando aqui mais uma funcionalidade. Assim que vocês instalarem, a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, vocês vão criar conta, tá? Ok? Vocês vão criar... Primeira coisa, na verdade, é isso aqui, ó. Vocês vão ter duas opções. Eu sugiro que vocês já entrem direto pelo Facebook, tá ok? Caso vocês não entrem pelo Facebook, vocês vão entrar pelo e-mail, vocês vão ter que criar uma conta, né? Direitinho, tal, tal, botar um e-mail, uma senha, tá? E depois criar aqui e tudo certo, beleza? Vamos retornar agora ao aplicativo. Deixa eu estar voltando lá. A gente vai estar acessando agora direto o aplicativo, tá ok? Aproveitando essa pausa aí, né, que o aplicativo tá dando, pessoal, deixe seu like aí, dá aquela força para o canal também, e ative o sininho de notificação, tá? Pessoal, e vocês já vão entrar com pontos, tá ok? Após vocês instalarem o aplicativo, vocês já entrarão com 300 pontos, colocando o meu código que tá aí na descrição, nos comentários, e vai aparecer na telinha também para vocês, tá? Pessoal, ele funciona da seguinte forma, algumas opções de jogos, né? Vamos aqui, em toque, isso aqui a gente tem que acertar essas lanças na maçã, né? Vamos lá, na maçã pode ser em qualquer lugar aí dessa, acho que é belancia, né? Vamos lá, mais uma, ai, errei, aqui tem dinheiro também, ó, opa, opa, vocês podem ver, pessoal, e acrescentou aqui, ó, essa quantidade, essa aqui, quem importa, tá? Pra gente tá podendo fazer o saque, pessoal, aqui são as maçãs, entendeu? Esse tipo de maçã, uma você compra a lança nova, né? Vamos de novo, vamos de novo. Joginho divertido, pessoal, né? Tem que acertar aquela maçã, também conta, né? Vamos lá. Joginho bem divertido, hein? A gente se divertir, a gente ganha dinheiro, opa, numa tacada só, viu, pessoal? Acertei a maçã e acertei dinheiro, opa, beleza, né? Até então, até então, acho que vocês não tem dúvida nenhuma, né, pessoal? Eu vou tá errando aqui agora, pra gente sair logo desse, pra ir lá de novo, o principal, tá? Agora, deixa eu parar pra aqui, vamos lá. Pessoal, e aqui também nós temos, também, tá? Uma roleta, tá ok? Deixa eu clicar aqui pra vocês verem. Tem um anúncio aqui, a gente vai apertar a espinha aqui, provavelmente vai aparecer um anúncio de 30 a 15 segundos, vamos deixar esse anúncio passar, tá ok? Tchau, 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 tchau. Show, vamos girar, vamos ver se eu ganho moeda, é dinheiro ou maçã, né? Tomara que seja o dinheiro, o dinheiro que é importante. Quase, pessoal, ganho maçã verde, né? Vamos clamar aqui, beleza, pessoal? Até aí, tudo certo, né? O importante é o dinheirinho aqui, pessoal, vamos retornar aqui, tá? Agora eu vou clicar aqui no meu link, Rafael, aqui. Aqui, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, pra vocês também. Esse aqui é o meu código que eu vou estar colocando aí na descrição, vocês podem ver na descrição, tá? Vocês vão colocar e vocês já vão, pessoal, ganhar pontos, tá? Os convites devem se inscrever, vocês se inscrevam pelo Facebook. Cada dois amigos, pessoal, inscritos, você irá ganhar 400 pontos. Vou voltar aqui de novo, deixa eu sair daqui novamente, cadê? Ah, tá aqui. É aqui, pessoal, vamos clicar aqui agora, né? Nesse dinheirinho aqui, vamos lá. Como vocês podem ver, muito parecido com o Milbo. Até aqui, a área de pagamento, né? Quem joga o aplicativo Milbo aí, sabe que é muito parecido. Pessoal, pra vocês atingirem os mínimos de saque de 2 dólares, você tem que ter 10 mil pontos, 20 mil pontos, 4 dólares, 50 mil pontos, 10 dólares e 100 mil pontos, tá? 20 dólares, tá ok? A maçãzinha, pessoal, vamos clicar aqui na maçãzinha. A maçã, você irá poder trocar de lança, tá ok? Minhas gananças aqui, tem uma lança que custa 300, 500 e assim vai embora, tá ok? Vamos retornar de novo. Galerinha, é basicamente isso o aplicativo, tá? Eu vou estar colocando o link, o código aí pra galera que entrar pelo Facebook. Se quiser colocar o meu link, eu ficarei muito agradecido, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais pra mostrar aqui. Pessoal, não tem. É basicamente, o jogo é isso que eu mostrei pra vocês, tá? Tem um spin aqui e tem aonde você acerta as maçãzinhas aqui e tem as indicações que vocês também, indicando vocês, irão ganhar pontos. Lembrando que colocando o meu código, vocês irão entrar com 300 pontos já, ok? E o mínimo de saque são 10 mil moedas. Você já consegue sacar 2 dólares. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like aí, se inscreva no canal, ok? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo!